Te louco, a estrajeta do agro é feita bandido Tchaca tchaca camuflada, ela já ganha cana No avião gosta mesmo é de correr perigo Eu tinha que isso lá na base e tu fica agamada Se nada é esplanado, então é no Cg Lando pra ficar a bucetinha, que eu vou machucar lá Toma, 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 toma Toma, 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 toma Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala por uma bala que bate a onda Botei uma bala por uma bala que bate a onda Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala DJ JV de Vila Velha O DJ mais gostoso do Espírito Santo Botei uma bala Ah, ah, ah